Intermediar Estrear Lamber Retornar Aplaugir Aplaugir Depor 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 Apanhar 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 Preencher 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 Segurar Segurar Atribuir 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 Desfazer 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 Azar Azar Agradar 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 Desaparecer Desaparecer, desaparecer, amanhecer, 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 instruir, 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 latir, 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 pisar, 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 aquecer, 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 ilogir, 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 inventar, 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 iluminar, 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 investir, 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 comemorar, auxiliar, conferir, conferir, banhar, 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 distinguir, 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 completar, 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 soltar, 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 duvidar, 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 assinar, 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 apreciar, 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 explodir, 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 identificar, 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 remediar, remediar, ignorar, ignorar, erguer, erguer, extrair, 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 cozar, 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 meter, 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 postar, 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 acessar, 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 Variar, 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 solicitar, 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 dominar, 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 obrigar, 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 comentar, 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 pretender, 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 demolir, 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 advir, advir, enjoar, 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 basear, 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 superar, 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 saborear, 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 Duvidar Gerar Focar Dedicar Dedicar Adicionar 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 Organizar 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 Punir 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 Treinar 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 Admirar 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 Aumentar 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 Meter 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 Traduzir 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 Saudar 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 Extinguir 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 Acostumar 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 Do proporcionar, proporcionar, constituir, 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 estrear, 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 representar, 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 melhorar, melhorar, recear, 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 confirmar, 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 queimar, 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 inserir, 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 necesitar, 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 brigar, 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 louvar, louvar, fumar, 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 carregar, 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 vomitar, 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 arranjar, 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 pesquisar, pesquisar, averiguar, averiguar, verificar, verificar, publicar, 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 anunciar, anunciar, encerrar, 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 adivinhar, 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 inspirar, 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 homenagear, homenagear, homenagear,